Bem, e você aí, já foi conferir o Natal iluminado de Campina Grande? Tá belo, né? O objetivo da Prefeitura esse ano é tornar a programação natalina da Rainha da Borborema o terceiro evento da cidade, com repercussão nacional, além do Carnaval da Paz e do maior São João do Mundo. A repórter Renata Fabrício foi conferir todas as novidades. As imagens são de Edicélio Barros. Um corredor iluminado para todo mundo apreciar e dar aquela paradinha porque o cenário pede um registro. Essa é a Estação das Luzes, localizada às margens do principal cartão postal de Campina, o Açude Velho. E esse clique ficou como? Vindo! Aqui é um lugar bonito, né? Pra trafota. Sim, perfeito. As luzes. Estão gostando desse Natal iluminado? Bastante. Os pequenos são os que mais gostam da decoração. Ai, meu Deus! É uma foto! Eu não sabia! Vamos ver como é que ficou essa foto? Mostra pra gente como é que ficou a foto. Ah, que linda! Tá gostando do Natal? Tô! O que é que tem de mais legal aqui nesse Natal? A árvore de Natal, essas luzinhas. Por aqui, encontramos até uma fadinha. Eu tô divertindo muito o Natal. Eu tô achando esse Natal muito e muito legal. Muito legal! E você tá de quê? Você é uma fada, é? Aham, meu pai. Trouxe, acabando comprando essas asas pra mim. Tá combinando com o Natal, né? Tá combinando! Eu acho que você é a primeira fada que eu encontrei aqui no Natal? Sim, porque eu adoro luzes. Andando mais um pouquinho, a gente chega na estação Anjos da Anunciação, no Parque da Criança. O espaço fica aberto até às 11 da noite e se tornou um circuito gastronômico. A programação tá bem interessante. Primeira noite que estou vindo, né? Veio, achei muito convidativo, achei muito interessante para todos os gêneros de idade, de crianças, adolescentes, idosos. Tá uma comunidade muito bonita de se ver. E eu acho que o espírito natalino tá sendo bem estimulante e bem inovador, né? E Campina Grande tá de parabéns por essa brilhante iniciativa. Gostando demais. É um ambiente muito bom pra vir passear com a família. Esse ano, com as melhorias, né? Botar as barraquinhas pra gente lanchar, ficou ainda melhor. Então, é um ambiente muito bom e muito familiar pra vir passear. Se para as famílias a programação encanta, para o Júnior, que vende açaí, é um segundo São João. Tá sendo muito ótimo pra gente, principalmente pra nossa loja, né? O pessoal chega, comprou açaí, conhece aqui no quiosque, depois vai pra nossa loja. Então, ajuda bastante pra gente que vive no comércio. Tá sendo ótimo. É como se fosse um segundo São João. Isso, como se fosse o segundo São João. Essa promete ser uma das maiores edições. Além dos 32 pontos da cidade totalmente iluminados, 300 atrações culturais, com mais de 2 mil artistas se apresentando, até o dia 6 de janeiro, a prefeitura pretende colocar mais esse evento na rota do turismo nacional. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em contato com agências de turismo, com guias turísticos, divulgando, publicizando o Natal na mídia especializada. A gente já tá tendo feedback, já vendo que pacotes já estão sendo oferecidos, de pessoas pra vir aqui do sul e sudeste pra Campina Grande, pra gente poder, unindo o que a gente tem de melhor da nossa cultura tradicional, junto com a nossa tecnologia, e fazendo esse Natal único no interior do Nordeste, e trazendo aí pessoas do nosso país inteiro pra nos visitar. Um espetáculo de luzes, cores e magia. O Natal é essa época contagiante, né? Lembra do Nicolas e da Fadinha Alice? Viraram amigos no meio da nossa reportagem. Feliz Natal! Lindo, né? Lindo, tá muito bonito o nosso Natal iluminado, realmente, e a cidade tá bonita, bela, muita gente caminhando, você passa no final de semana ali, muita gente caminhando ali em torno do açude velho, o nosso açude velho é bonito, precisa ser aproveitado cada vez mais, a beleza que ele tem ali, né? Precisa ser sempre aproveitado, acho que o ano todo, Campina tem um cartão postal que precisa ser valorizado. E a gente precisa continuar entendendo por que é que não se faz nada com açude novo também. Uma área lá do açude novo, porque tá tão abandonada, isso é que a gente não consegue entender. Porque você, Campina, tem esse cinturão, que vai aqui do açude velho até o açude novo, passando pelo Parque do Povo. É uma área bem grande que pode ser toda aproveitada, né? Nesses projetos. Que você pode embelezar toda essa área, utilizar no São João, no Natal iluminado, no Carnaval, né? Se espere e usa assim, você pode utilizar. Fazer projetos e utilizar. E a gente não entende por que é que aquilo ali fica lá, tá abandonado há bastante tempo.